Queridos amigos, meu nome no YouTube é Esselombo e eu tenho publicado videoaulas ensinando português para italianos e italiano para portugueses. A partir de agora, pretendo publicar videos no YouTube sobre as minhas principais paixões, além das videoaulas. Decidi ativar o serviço da monetização para que eu possa doar a cada 3 meses, o que eu conseguir arrecadar com visualizações e curtidas para associações e projetos beneficentes. Assim, posso dar uma maiozinha aos necessitados. Você pode assistir aos meus videos e, se achar interessante, me ajudar a espalhá-los, a fim de acumular mais pontos e, portanto, mais fondos para doar. Ficarei bem feliz em poder ajudar e agradeço a todos aqueles que poderiam me ajudar com este projeto. Até mais!